Eu venho às vezes em disco e desejo ir ao cinema, eu olho e vejo fake Esse aí sou eu, na verdade era um novo eu, um que eu nunca achei que seria Bem-vindos ao albergue, esse é o albergue especial, vocês estão vendo aí que tá tudo diferente, né? Aí no fundo Bem-vindos ao albergue, que esquisito, né? Tô sem mirvã por aqui, pois é, tô sozinha, mas fiquem aí com a entrevista com o elenco E serão com vocês Chai Suede, Gabriel Leone, a Malu Rodrigues, a Bianca Comparato O diretor Lui Faria e o produtor Marcos Altberg Aos poucos eu fui percebendo que esse filme é um filme de 50 anos de idade Porque eu... a história desse filme começa nas filmagens de Roberto Carlos de Diamante Rodirosa Quando eu conheci o Erasmo, vendo as filmagens do segundo filme da trilogia Roberto Carlos Que meu pai dirigiu Ao longo do tempo, a minha vida veio se cruzando com a do Erasmo E até que um dia ele contou que ia fazer um livro de memórias E eu me apresentei pra filmar e ele falou É seu Então, a partir daí a gente vem trabalhando esse filme E eu tô falando isso porque eu tenho percebido que esse filme ganhou uma vida própria, né? E é muito curioso quando isso acontece com um filme Porque é quando ele deixa de ser uma coisa que você manipula e produz E ele passa a acontecer mais do que você a fazê-lo E muitas coincidências me deram essa impressão Porque eu não tinha... primeiro eu não tinha um ator pra fazer o Chai, né? Pra fazer o Erasmo E um dia eu vi uma foto dos dois e percebi que eles tinham uma energia semelhante E me caiu a ficha de que era isso que eu precisava Um ator com energia semelhante E aí eu pedi pra falar com o Chai, que já chegou dizendo Bicho, eu ontem tive com o Erasmo Queria fazer um filme da vida dele Quando fui convidado pra conversar com você Aí Bianca, que sugeriu fazer todas as personagens femininas Que representavam o amor E aí a gente brincou, né? Chamando... criando nomes semelhantes pra chegar em Nara Gabriel Leone que entrou no estúdio pra fazer uma cena com o Chai E quando ele entrou, os dois começaram a cantar Um pra fazer segunda voz e era tão rápido, né? E espontâneo que eu achei, inclusive, que eles tinham ensaiado Que fossem amigos e que tinham ensaiado aquilo pra mim E soube que não, que eles nem se conheciam Durante a filmagem foi caindo uma outra ficha engraçada Que eu percebi que o conflito do filme era resolvido Por conta de um pedido que meu pai fez a Roberto Carlos Pra compor a música de abertura do filme Ritmo de Aventura Que provocou o reatamento da amizade Ah, eu acho que a gente que tá retratando artistas que ainda estão vivos Eu acho que é muito mais difícil, né? Porque a gente sempre procura a aprovação deles Então, é óbvio que o fato de cantar ajuda bastante A gente sempre optou... Já que tinha o Chai que cantava, o Gabriel que cantava E eu, a gente escolheu que a gente fosse cantar de verdade Eu acho que a dublagem, ela sempre afasta um pouco, né? A música, por si só, pra gente, pelo menos, que tá interpretando Ela vem, traz toda uma emoção, né? A música, ela transforma pessoas Então, pra gente, fazendo filme, eu acho que... Não sei se pra vocês que assistiram Se isso passou, mas a gente sempre curtia muito cantar as músicas E eu acho que isso muda também o fato da gente agir E de pensar como personagem mesmo Eu amei Eu me senti muito honrada de ser convidada pelo Luiz Pra fazer a Wanderlayer E ela ainda não viu o filme Vai assistir hoje pela primeira vez, eu tô tenta Mas espero que ela goste Mas eu encontrei com ela e ela, enfim, adorou Foi o que eu fiz E isso, pelo menos, essa aprovação eu já tenho Como eu já canto, foi muito mais fácil esse lado Mas é óbvio que a gente teve toda uma pesquisa De assistir milhões de coisas E de conhecer, de conversar Pra gente não imitar A gente, em nenhum momento, quis imitar A gente quis fazer a nossa Wanderlayer A minha Wanderlayer, a Malu fez a Wanderlayer e o Shai fazendo o Erasmo E, enfim, a gente faz o nosso A gente pediu licença a eles pra tentar retratar O Luiz comentou de você ter criado essas personagens diferentes Por que você teve essa ideia? Como vocês desenvolveram isso? Essa ideia partiu porque tudo que eu li sobre a Narinha E tudo que o Erasmo escreveu sobre ela Era sempre com um amor muito elevado Ele fala dela como uma inspiração até hoje Uma mulher que marcou a vida dele O grande amor da vida dele E a maneira que o Luiz estruturou o roteiro Que eu amo Que é um recorte só Um período, né? Só em vez de tentar abarcar a vida toda A Nara aparecia na cena final E ela tem uma importância na vida dele muito grande A mãe dos filhos dele e tudo Então isso foi uma maneira poética Que a gente encontrou De ela poder estar em todos esses momentos de amor do filme Desde a adolescência, assim, mais criança E depois que ele vai crescendo e tudo Como homem, as mulheres que vão aparecendo É como se ele estivesse sempre buscando uma mesma mulher Que ele encontra ao final do filme Então foi uma maneira de trazer a presença dela Dessa forma, com amor e leveza também Um pouco de poesia e brincadeira, né? Aquela coisa, ah, eu te conheço de algum lugar e tudo E a gente também não quis carregar muito nas caracterizações, assim A ideia não era ser um professor aloprado, né? Era de manter a narinha em todas, né? Então o meu rosto raramente muda A gente brincou com uma peruca No momento ali da prostituta, da Clara ali Propositalmente, assim Como se ela fizesse um personagem de francesa Não necessariamente ela é ou não E por aí vai A gente só mudou o cabelo, a roupa Um jeito de falar e uma atitude Mas a gente quis preservar mesmo esse rosto, assim Da narinha em todas A escolha do recorte é porque, como eu falei Eu queria mostrar uma parte da história que pouco se mostra Ou que já nunca foi mostrado Depois que o cara faz sucesso Aí todo mundo conhece, todo mundo sabe Depois todo mundo conhece e tal E aí eu escolhi esse recorte A edição do filme Esse filme é um negócio engraçado Porque eu olhava na equipe toda, né? Todo esse pessoal aqui Eu era o único cara que tinha vivido Aquele tempo propriamente Eu falava, gente, é um tempo que não tinha telefone celular, cara Que o cara fazia uma ligação pra São Paulo E tinha que pedir a telefonista Você imagina isso Eu percebi que também Assim, é um pouco a história da humanidade Até 60 e de 60 em diante, né? São duas partes da história da humanidade A primeira até 1960 E eu precisava mostrar isso Essa grande diferença que tem Entre os anos 60 e hoje Que é quase como porra Entre os anos 60 e o homem de Neandertal, entendeu? E aí foi essa edição de preto e branco, sabe? Buscando com imagens de arquivo Pra dizer, cara, o sucesso era diferente, entendeu? As pessoas se esboelavam ali Mas era num teatro em São Paulo e tal Aí as coisas de quadrinho Que são uma representação de Erasmo no filme, né? Erasmo é um cara que tem um Eu comecei a falar pra ele um dia Falando pra ele Pô, Erasmo, acho que você é assim Você é azado Você é um cara engraçado Porque as suas piadas Você conta hoje E eu vou rir delas amanhã Eu vou entender que aquilo era uma piada amanhã Ou seja, é um jeito, né? De efeito retardado de contar as coisas Que é muito difícil de você transformar Pra filme, né? E aí eu comecei a buscar nas músicas, né? Vou respondendo um pouco a rua também Esses elementos O cara gosta de luluzinha, bolinha Saca? Bang bang, western, xerife E aí isso veio entrando E aí essas coisas Quando você começa a descobrir isso É um... Não, como se fosse um... Sei lá, um tesouro Que você vai levantando E vai levantando e vai contando E levantando o dedo E dizendo Cara, tô aqui, tô aqui E vira esse filme Acho que a ideia dele Se dirigir à plateia Eu tinha a ideia inicial De botar o próprio Erasmo Narrando esse filme Como se fosse uma espécie de Gandalf Né? Que tomasse conta do filme, sabe? Um chefe de dinossauro do rock, sabe? Mas ele falou Não, não quero trabalhar, não Não quero filmar, não Não quero fazer nada Eu falei Não, beleza Então vou ter que sair Com uma outra saída E aí surgiu essa De ele falar para a câmera E aí o Shaipo Pegou isso super bem E de fato tem Essa diminuição De... De olhar, né? De sensação O cara vai entrando Numa outra fase Que já não é tão... Adolescente, vamos dizer assim Eu, agora, vendo o filme Eu vi o filme do Queen Há pouco tempo E pô, esse filme Dá uma conversada com o meu filme, né? Fiquei muito satisfeito De ver isso Mas caiu essa ficha De que esse filme que eu fiz Ele recuperou Recuperou não Ele foi Né? Se apoiar Nos filmes do meu pai E eu olhei para esse filme Pensando Cara, esse é o quarto filme Da trilogia Né? É um spin-off Da trilogia do meu pai Saca? Falei Porra, que maneiro Vou fazer uma trilogia também E comecei a falar Pô, agora eu quero fazer Minha fama de mal O Erasmo falou Pô, bicho Tu me fez muito bonzinho Eu era mais malzinho Eu falei Pô, então vamos fazer agora O Erasmo malzinho, né? Vamos pegar o... Né? Uma outra parte Tem música Tem 20... Eu preciso de 20 músicas Ele tem 600 Boa, então Vamos fazer O 2, o 3, o 4 Ao invés de ficar fazendo minisséries Faz um atrás do outro A gente não teve A preocupação Em imitá-los, né? Nem na maneira de cantar Nem nos trejeitos Nem na maneira De eles se comportarem O que a gente fez Foi se cercar Do universo Que o cercava E aí sim Se inspirar E se contagiar Desse universo E isso trouxe Coisas novas E coisas repetidas Também A gente Em algum momento Se pegou Fazendo coisas Extremamente parecidas Com eles E sem ter Essa preocupação Da imitação Como ponto de partida O que deu Certa liberdade Pra gente Mas o que também Aconteceu Pelo fato De a gente não ter Acesso Ao material da época Muito porque Foi um material Destruído Por incêndios Por alagamento Por uma série De coisas Das televisões Antigas Então A gente Por não ter Acesso a esse Material Em boa qualidade E o que tinha Era pouco Em má qualidade Isso Abriu duas vertentes Uma Foi A gente não tem Tanto material Assim pra ver E a outra foi A gente não tem Tanto material Assim pra ver E por isso A gente precisa Se inspirar ainda mais Do universo Que o cercava Naquele momento Que era o rock and roll Que era A inauguração Do rock No país E que eles Tinham a patente Eles se sentiam Com essa patente Quase responsáveis Por evangelizar Outros meninos Entendeu É, eu acho que Falando especificamente Dessa questão vocal Vale destacar também O trabalho Do Felipe Abib Que foi nosso preparador vocal Nesse sentido Que o Chai estava falando O tempo todo A gente não se preocupou Em imitar Ou caricaturar Até porque Eu já cantava O Chai já cantava também Então nós temos A nossa voz O nosso timbre Naturalmente Naturalmente As nossas limitações E Esses caras São nossos ídolos Acima de tudo Tem um tom De homenagem Os outros atores Também como eu Assim que assiste Assiste a eles Cantando A cena do Chai Cantando no barzinho Muda muito A reação Quando você vê Eu escuto Ali ao vivo Não é um playback E o ator Sabe assim É diferente Tem uma sensação Uma aura Muito diferente Dá uma autenticidade E a contracena Passa a acontecer Na música Em vez de ficar Destacada Como o momento Da música Vira um filme Um grande filme Onde a música É tão atuada Quanto os diálogos O próprio Erasmo Ele falava Pô bicho Legal gravar de novo E essa coisa Não tinha sido Encontrada Essa solução Até que o Chai Chegou cheio de segurança E falou Vem cá Queria te fazer Uma proposta Vamos gravar E eu falei Pô Chai A ideia é ótima Mas eu não sei Eu preciso conversar Com o Erasmo Preciso saber Se ele topa Pode filmar Pode fazer O que você quiser Pode gravar Pode Tem problema Me disse o Erasmo E o resultado É que a música Da Jovem Guarda É hoje Uma música Dolby Stere Entendeu É um 5.1 Da música Que seria Muito um resultado Pequenininho E constrangedor Botar aquela música De antes Que foi gravada Naturalmente Com uma qualidade técnica Muito inferior A que se tem hoje E o que aconteceu Também É que deu um retrofit Na música Ou seja É o Erasmo Hoje Entrando Na música Na voz deles Erasmo Roberto Vanderleia Do jeito Que ele canta As músicas Hoje Isso foi Maravilhoso Aliás É preciso ressaltar O seguinte A gravação Da trilha sonora Foi o primeiro Trabalho Que nós fizemos Quando o Chai propôs Erasmo Erasmo topou E a gente foi A Universal Music E aí Eu Tratei com eles A gravação Da trilha Que aconteceu Em uma semana Em uma semana A trilha estava pronta Erasmo E tanto tempo depois Fazendo esses personagens A finalização do filme Ela foi acontecendo Aos poucos Tinha um monte de coisa A ser tratada Resolvida Direitos autorais Brasileiros E estrangeiros E isso me deu tempo De trabalhar muito Esse filme Então O filme ficou Na ilha de edição De vez em quando Eu acordava Falava Cara Aquela cena Vamos lá Fazer de novo Tinha A questão Da música Que eu combinei Com a Natara Mey Que foi editora Do filme Eu falei Natara Vamos fazer o seguinte Bota todas as músicas Inteiras Depois que o filme Estiver pronto Eu vou analisar A curva dramática Dele E vou ver Que música Que eu preciso Diminuir Ou enfim Que eu preciso fazer Chegou no fim Dessa edição Eu vi o filme E falei Puxa Eu adoro Esse filme Do jeito que está Aliás Natara Você cortou A segunda parte De Devolva-me Que é a parte Que o Shai Canta Tem que botar De novo Isso não é um hábito Né Do cinema O cinema Ele tem que ser rápido Mas curiosamente Eu me sentia Muito agradado Por aquele jeito E acabei pensando Quer saber Vamos assim E vamos ver O que é que acontece E é isso É engraçado É um filme De quase duas horas Que nem eu sinto Cansaço Eu estava contando Para a Bianca Que eu tive que aprovar A cópia final Eu já vi esse filme 50 vezes Eu não aguento mais Ver o filme Mas tem que aprovar Vai lá ver Aí sentei Em um cinema Desse tamanho O único cara Ali no meio Eu, o Marco Estava Cada um Num lugarzinho Assim Eu comecei a ver O filme E aí Entra o Erasmo Com a mãe dele Para mostrar o mar E eu me arrepiei Aí entra O Gabriel Cantando amigo Eu chorei Aí entra o Shai Lembrando do passado E encontrando o caderninho Eu falei Caramba Eu estou chorando No filme Isso está errado Está muito errado Mas para ver um filme Que a gente filmou Há tanto tempo Às vezes é meio Tanta coisa Cara, eu era mais sarada Eu fiquei vendo Eu não tinha barba Eu era uma barriga, cara Mas você sabe Que tem Eu acho interessante Em algum lugar Esse processo De ver muito tempo depois Teve uma vez Que o Rui Guerra Falou numa Numa estreia dele No Festival do Rio Que ele falou Que ele só consegue De verdade De fato Analisar um filme dele E ter alguma opinião Acerca do filme Tipo 20 anos depois Quando ele está passando E aí está passando Na televisão E aí ele senta Porque aí definitivamente Ele vai assistir Como espectador aquilo Ele consegue se distanciar Suficientemente Para ter alguma opinião Sobre aquilo Se ele gosta ou não Eu posso dizer Pelo menos Para a gente Enquanto atores É muito comum De você fazer uma cena E de imediato Você sai da cena Às vezes tem uma sensação De puta Eu podia ter feito diferente Podia ter melhorado aquilo Ou enfim Então tem uma autocrítica Muito presente Inclusive acho que a gente Lida diariamente com isso Para se limpar Além disso De viver o momento presente Na cena E aquilo ali Era o melhor Que naquele momento Podia ter acontecido Mas ter a oportunidade De ver esse filme Tanto tempo depois Todos nós Mais rechonchudos Mais novos Carinho infantil mesmo Uma bochechinha de criança O Gabriel tinha um buço loiro Para você ver Você vê que é um bucinho loiro Eu acho que é uma oportunidade interessante Nesse sentido De já ver com outros olhos Sem tanto julgamento Do calor Da emoção De ter acabado de filmar E tal Então a gente já vê Com uma outra cabeça Primeiro saber Se o filme foi rodado em 2015 Por que que só agora em 2019 Ele está sendo lançado E também o seguinte O Marco que é tio De uma grande produtora de elenco Vocês descobriram É um ator lá Que eu acho que foi Um grande achado Que faz o Tim Maia Quem leu o livro Sobre o Tim Maia Vem que ele era uma pessoa Completamente diferente E esse ator Cada vez que ele está em cena Ele rouba a cena para ele Completamente A gente tem vontade Assim mais Daquele Tim Maia Queria saber Como vocês descobriram Esse ator Cara Foi difícil Não foi fácil E aí tinha O rapaz Que tinha feito O próprio Tim Maia Seria o óbvio Ah então faz Não Não vou fazer Rapaz Apesar dele ser bom Eu não quero trazer O Tim Maia Do filme Do Tim Maia Para esse filme E aí Tinha o outro Que tinha feito O Gonzaga Eu falei Pô mas eu não vou trazer O Gonzaga Para o filme Ainda que Né Ainda que Dê pra Eu acho estranho Eu achava estranho Assim O Garotão Menino Morava no Vidigal Na época Tinha feito O Nós do Morro Botou na preparadora De atores Eles fizeram E eles fizeram As oficinas Lá E ele Veio ótimo Durante a filmagem É um negócio Tô contando isso Porque é uma coisa Muito engraçada Da vida Do Vinícius Né Durante o filme Ele teve que se mudar Do Vidigal Para o Morro No Rio Comprido Lá no Rio Enfim É distante E aí Deus falou Cara Não estamos conversando Conseguindo falar com ele Porque está tendo tiroteio Num Morro Comprido Cara Pega esse menino Bota no hotel Traz pra cá Não faz Ele não quer Ficar lá Beleza Aí Tudo bem Agora Quando a gente vai lançar o filme Eu falei Cara Alguém sabe do Vinícius? Cadê o Vinícius? Sumiu o Vinícius Aí eu falei Cara Internet Né Botei Fiz um texto Que está lá Escrito Dizendo Vinícius Cadê você? Preciso falar contigo E demorei um tempo Até encontrá-lo E aí Ele está morando Em outra favela Vendendo salgadinho E É engraçado Né Porque Ele é de fato Muito Tim Maia Né Assim Até nisso Entendeu? Quer dizer O Tim Maia Era o empregador de marmita O Vinícius Estava nessa situação Que eu não sabia Então Eu falei Cara Vem cá Vem Vem comigo Porque você precisa Ficar junto Do nosso ambiente Você precisa Frequentar O nosso ambiente Porque você É um bom ator Que precisa ser Trabalhado E eu venho de Quando é amanhã Ele começa a primeira aula De teatro dele Com a Sura Verde Tchetsky E vai passar 11 meses Fazendo esse curso E é isso É um garoto É um garoto Super bacana Do bem Que precisa Trabalhar Para poder acontecer Bom Com relação a esse tempo De 2015 Acho que Um pouco A característica Desse filme O Luiz Disse que o filme Começou 50 anos atrás Então até que A gente não levou Muito tempo De 2015 Para cá Mas o fato É que Acho que o filme Foi Foram vários Encontros felizes E Apesar do tempo Esse tempo Foi necessário Para maturar Na verdade O filme já está pronto Desde o ano passado E Aí foi o tempo De ser trabalhado O lançamento dele Que também A gente Acredita que Teve um tempo Bom E aí Foi todo um processo Mesmo Até O roteiro O roteiro Levou um tempo A gente buscar Financiamento Enfim Esse é o processo Mas eu acho Que o filme Teve o tempo Que foi necessário Uma pergunta Para o Gabriel E para o Shai Vocês chegaram A encontrar O Erasmo E o Roberto E Gabriel Você tem pretensão De interpretar Agora o Roberto No filme dele? Eu consegui Encontrar o Erasmo Algumas vezes Antes Do filme começar Primeiro Logo depois Dos testes A gente se encontrou E Fiquei Muito encantado Com o jeito dele Porque ele é uma pessoa Muito elegante E muito amorosa E deu Deu muita liberdade Para a gente Uma liberdade De confiança O que trouxe Ainda mais responsabilidade Mas ele não ia muito Ao set Exatamente Para não Ter o peso Do homenageado Mas ele foi As gravações Das músicas E se emocionou E foi meio Que um passaporte Para a gente continuar O Roberto Eu não conheci Desculpa Gabriel Só um segundinho Não é que ele Não ia ao set No começo do filme Eu falei Erasmo Estamos começando o filme Vai ser uma pauleira O filme é seu Venha quando quiser Ele falou Pô Você queria Pô Eu estava querendo Ir na filmagem Porra Erasmo Você quer ir na filmagem Agora é que acabou A filmagem Acabou o filmagem Não tem mais filmagem Foi até duro Porque eu falei Cara O que eu falo pra ele Um cara De set Acabou Não vai rolar Porra Bicho Sabe como é que é Eu não gosto De impedir as coisas Com dúvidas Eu gosto De ser convidado Porra Erasmo Eu falei Que o filme é seu Esse filme é seu Você vem a hora toda A hora que você Quando você quiser Não viu a filmagem Você mesmo Não foi a filmagem Eu também Não tive A felicidade De conhecer o Roberto Adoraria inclusive Porque sou muito fã dele Mas como o Chai Estava falando Esse Esse encontro com o Erasmo Foi muito especial Principalmente ali Pra escutar as músicas A gente estava Ligeiramente nervoso Naturalmente Que Pra não dizer Muito Nervoso Mas foi muito bonito De ver assim Dentro da serenidade Da calma dele Ele se emocionando Aos poucos E pedindo pra ouvir De novo Pra repetir E se Identificando Assim Reconhecendo O trabalho de composição Que a gente tinha feito De voz Ainda mais Como o Luiz falou Foi a primeira coisa Que a gente fez Então Ele estava ouvindo A parte da composição Que a gente tinha feito E bom Sobre o filme do Roberto Eu acho que é um projeto Que em algum momento Vai acontecer Porque assim como A gente está contando A história do Erasmo agora Em algum momento Vão contar A do Roberto Por que não Da Vanderlei Enfim De tantos outros caras Incríveis Da Jovem Guarda Acima de tudo São histórias Muito interessantes Assim sabe Isso foi uma das coisas Mais legais do nosso filme Quando você começa A voltar às origens E por trás Desses mitos Desses ídolos E você entende Que nada é ator Nada é gratuito Que esses caras Ralaram Ralam Mas assim Acima de tudo Estão ainda lançando discos Todos os anos Mas que ralaram Muito assim Sabe Eles não chegaram Onde eles chegaram A toa Acredito que o nosso filme Dê conta Inclusive disso Por mais que Aquilo fosse um sonho Uma fantasia Para eles Mas Teve muito suor Em cima daquilo ali Principalmente Na parceria Do Erasmo Com o Roberto De escrever De compor Não tenho conhecimento Muito a fundo Ainda do projeto Deixar as coisas Acontecerem Na rua Dirigindo Aí tocou o telefone Roberto Carlos Que viu o filme O Roberto Carlos Viu o filme E aí Roberto Carlos Roberto Carlos Gostou do filme Opa Tá tudo bom Roberto Carlos Se emocionou Com o filme Melhor ainda E o Roberto Carlos Mandou te dar Os parabéns Agradecer O filme é super bacana Ele ficou muito Emocionado E libera tudo E libera tudo Pro filme De modo que Roberto foi ótimo Pro filme É isso Realmente Foi um gol Pra gente Porque o Roberto É um cara Que tem um cuidado Muito forte Com a imagem dele E com as coisas Que são feitas A partir disso Então Por mais que o filme Não fosse exatamente Sobre ele Mas o filme É sobre a amizade Dos dois Tem as canções Todas dele ali Então O passo a passo Foi todo muito bem Cuidado Por ele Logicamente Pelo Euray Pela família dele Também Então Ter esse feedback De ambos os lados Assim Pra gente É Acho que É Uma das melhores coisas Que podia acontecer Assim De resposta É saber Que esses caras Se emocionaram Gostaram Se identificaram Então